Eita, meio de longe, hein? Ai! Ai, meu Deus! Caralho! Isis, Brenda e Duda. Tá na hora de meter a banca e dar um confere no ex que se apresenta. A praia tá on esperando por vocês. A boa notícia nessa casa é que vai chegar um macho. Vamos pro velório. Ai, papai. Ai, papai. Eu não tô conseguindo nem falar. Me lasquei. Você prefere que seja seu ex ou que vá pro date? Eu... Tô começando a ficar nervosa. Eu acho que é o de Isis, viu? Pode ser o seu também, viu? Não fica tão alegrinha, não. Eu vou sair com o de vocês. Se for esse ex que eu estou pensando, minha vida vai virar um inferno. Sério? Que coisa! Ah, mas pelo menos eu prefiro pro date. Eu também, eu quero beber, comer. Vou voltar feliz. Olha, eu gostaria de ser presente só pela diversão. E eu vou pro Marquinhos ficar bem nervoso. Vamos beber, vamos beber já. Vamos brindar. Ai, meu Deus. Ah, o ex de vocês! Ah, o ex de Brenda! Ah, o que tá chegando! Ó, o ódio já tomando conta do meu corpo. Se for meu ex, eu não tô acreditando que ele teve a cara de pau de verdade. Vinha até o Caribe, né? Ai, meu Deus, cadê? Eu não sei se eu quero que chegue logo ou que nem venha. Puta que pariu, cara. Se for o seu, ele tem meio que as características do Marquinhos, né? Aí, imagina se eu vou pro date com ele. Meu Deus! E o cara meio que dá as mesmas características do Marquinhos. Ele vai morrer. Sinceramente, dependendo do ex que entrar, eu tô elascada num nível absurdo. Ó, Mara! Meu Deus! Ai, vem logo! Ai, que agonia! Volta pro mar! Puta que pariu! Não é meu, gente! Puta merda! Eu tô vendo uma perninha. O chifre tá vindo já. A gente tá sabendo que ninguém é a dona. Não é possível, mano, que ele teve essa cara de pau, sério mesmo. Não, 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 não. Não é possível, não. Eu acho que é seu, hein, amiga? O Egib. Eu acho que é o meu. É o Egib. Eu acho que é o meu. Ai, que ódio! Mas é aquele? Eita! Meio de longe, hein? Vai! Vai! Oh, glória! Vai! Obrigada! Meu nome é João Zoli. Eu tenho 30 anos. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Caribe! Parto do ponto de que não faça com o outro o que não querem que faça com você. Traição é um ponto muito pesado pra mim. É uma das coisas que não tem em volta, assim. Mas de férias eu vim pra viver a vida de solteiro. Não vim com a intenção de viver uma vida de casal, não. Mas a gente não sabe. Destino tá aí, né? Aqui nos reserva. Vim pra viver. O que aconteceu, aconteceu. Tô super em dia com a minha autoestima. Me garanto, tá de boa. Vambora. De férias com eles. Seja bem-vindo! Olá! Oi, tudo bem? Boa felicidade pra te receber. Bem-vindo a de férias com eles! Como é que você tá? Oi, bonitinha! Brenda, te amo! Rolou, assim, uma tensão no ar. A gente se olhou até porque, né? O primeiro rosto familiar que eu encontro e o afeto que a gente tem, como foi mal acabado. Eu não sou talarico. Eu não me meto na relação dos outros. Odeio quem faz isso. Então, se acabar de ela ficar solteira daqui a pouco, ela tiver disponível aí, quem sabe? Ali! Como quem não quer nada! Já tá casada? Você é rápida, né? Cara, eu consegui... Não perde tempo! Não perde tempo! A proeza que eu cometi é que eu sou a única que tô de casal. Ai, gente, que babado! Que? Nem começou ainda! Vai ficar com ciúmes, Brenda, se ele ficar com alguém? Não. De férias com um ex-caribe, salseiro VIP! Toda quinta, nove da noite, na MTV e no Panamão Plus! Tchau! 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 Tchau!